Eu fui pôr na pejula E eu queria fazer um apelo para os estudantes de artes plásticas Um pedido, na verdade, vai que alguém vira desse pedido Eu queria, assim, fazer uma traquitana Como se fosse um pedal que eu pisasse BÁ! Esparasse pro caldo É... Se alguém te dá alguma ideia de como fazer isso Escreve pra mim, contatotulipa.gmail.com Tipo, eu desenvolvi a máquina Mas vamos aí junto Até churro É a mão E fica fazendo um tacita E fica fazendo um tacita E fica fazendo um tacita Pode ser o grafito E fica fazendo um tacita Hoje, no resto de você, voltou de vez De Marroco, eu, que me empreende A promessa de continuar A torreira, a carreira Pode ser o grafito De Chica, Pio, ó Tornado de Ginaide Chica, Pio, ó Hoje, no resto de você, voltou de vez De Marroco, eu, que me empreende De Marroco, eu, que me empreende A promessa de continuar A paz e da minha vida Vou dar a luz de vida De Chica, Pio, ó Vou dar a luz de vida De Chica, Pio, ó Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau